Zona de conflito 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 Você poste um maio. A zona de conflito vai mudar de cerca A zona de conflito comprometida Do mesmo lado Dois aliados online Solta um minuto Zona de conflito realocada Ativante inimigo ativo Inimigo na área Ativante inimigo na área A zona de conflito comprometida Ativante inimigo na área Minas inimigos estão preparadas Tem que mobilizar o município Correio para remontar o município Tem inimigos no perímetro Conformado uma zona de conflito Correio para A área alpha atualizada Compraciona de conflito Muita restam 30 segundos Fante inimigo na área Fante aliado um mais A zona de conflito comprometida A zona de conflito vai dar lugar Fina de dispersão pronta Faltam 10 segundos Fina de conflito é alocada Asegurem a área alta Seguramos o território Missão completa Fina de conflito é alocada